Olá, alunos do segundo ano, aula de Astronomia e Movimentos Aparentes do Sol. Hoje a gente começa o nosso terceiro trimestre, então já estamos no terceiro trimestre de aulas. Então a gente vai fazer agora o que? A gente vai pegar o nosso caderno ou aquela nossa folhinha e vai anotar a data, a aula de ciências. Então para isso eu vou dar um tempinho para vocês fazerem todas essas anotações e anotar aí que hoje a gente começa o conteúdo de Astronomia, que é o nosso terceiro trimestre já que nós estamos juntos, já passamos o primeiro trimestre que a gente aprendeu várias coisas sobre materiais, sobre propriedades dos materiais. No segundo trimestre a gente fala um pouquinho sobre plantas, agora a gente vai falar um pouquinho de Astronomia, um pouquinho sobre solos, um pouquinho sobre o ar. Então a gente já está no terceiro trimestre de aulas, então vamos fazer as nossas anotações? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 lindo balão azul? Então vamos conhecer essa história. Como se fechassem as cortinas do mundo, o dia fica calmo, frio, escuro, profundo. Então a noite chega. Acima das nuvens, a tal Via Láctea, entre tantas, é a nossa galáxia. Um bilhão de trilhões, talvez mais, de luzes tais, lanternas celestiais, gigantes. Elas estão muito distantes, parecem pequenas, são chamadas de estrelas. E uma delas, nós temos, por sol a conhecemos. Você sabia que é de onde viemos? Há mais que isso, você logo verá. Vamos ver o que a história dirá. Era uma vez uma estrela, nenhuma estrela brilhando se via, nem sol durante o dia, nem dia mesmo fazia, nem noite sequer existia. Tempo algum, nada havia. Nem terra, nem um chão, tampouco o universo, até a grande explosão. Um poderoso boom, um enorme cabai, que chamamos de Big Bang. O que é isso? Tudo. Enquanto o espaço e o tempo eram formados, muito lentamente, antes de tudo, o universo havia esfriado. Um mar de estrelas por fim surgiu, se formou e aos poucos, se expandiu, entre nuvens de poeira e gás, uma poderosa massa se faz. É o nosso sol, o primeiro, do sistema solar inteiro. Rochas imensas e fogo se estendiam e, com o tempo, nossos planetas cresciam. E também a nossa terra, de leste a oeste, de norte a sul, com amplos oceanos e o céu todo azul. Agora, vidas, nadam, rastejam, voam. E o nosso sol nos delicia. É o nosso conforto, nosso alimento, nossa luz do dia. Ele é o centro, o coração. Ao seu redor, os planetas estão. Nossa, pessoal, quantas informações legais que a professora Alessandra trouxe, hein? Vocês viram? Informações sobre planetas, sobre o Sol, sobre como se formou o nosso sistema solar e toda a nossa galáxia através de uma explosão que foi chamada de Big Bang. Foi se formando o nosso planeta, todo o nosso sistema solar. Então é muito legal essa história que a professora Alessandra contou. Mas, afinal de contas, o que é astronomia, então? O que a astronomia estuda? Como que surgiu a astronomia? Será que foi agora? Será que foi há muito tempo? Então a professora Alessandra trouxe um texto aqui para a gente dar uma lida, para a gente pensar sobre o que é astronomia. Para antes da gente começar a estudar, a gente saber o que é astronomia, então. Então a astronomia é uma ciência que vai estudar o quê? O universo, a sua origem, a formação dos astros que o compõem e também os fenômenos que nele ocorrem. Teve início com a observação dos astros e seus efeitos no cotidiano do ser humano. Então as pessoas começaram a observar que os astros tinham influência direta no que acontecia no nosso dia a dia. A consequência dos dias e noites. Começaram a observar também que mudava-se as estações do ano. Então época de colheita, época que não tinha que colher, época de pescar. Então há muito tempo atrás o ser humano já começou a observar que o sol e a lua, por exemplo, eles influenciavam diretamente na nossa vida. E desde a pré-história, olha quanto tempo vem se utilizando o conhecimento astronômico acumulado ao longo do tempo para desenvolver as atividades do dia a dia. Então isso foi um conhecimento que foi gerado através da observação desses astros. Então quando era dia, que atividades que eu poderia fazer durante o dia e durante a noite? Como isso influenciava? Aí as estações do ano também são determinadas pela influência dos movimentos que a Terra faz. Então também começou a se observar isso. Aí antigamente o conhecimento astronômico era só através da observação. Dia, noite, marés, fases da lua, né? A lua vai influenciar nas marés. E se misturava ao que? Ao senso comum. O senso comum é o que a gente sabe. O que eu estou observando e o conhecimento que era científico, que os cientistas sabiam. E também influenciava o que? A religião, as lendas. Vocês vão observar, eu vou ler um texto para vocês, que traz a religião, traz a crença dos indígenas, de toda a observação que eles faziam no céu dos astros. E também eles eram considerados, o sol e a lua principalmente, eram considerados por vários povos como deuses, porque eles influenciavam nessas coisas. E o que os fenômenos originados por eles dependiam do humor ou da vontade desses deuses. Então se o sol e a lua estavam felizes, aconteciam determinadas coisas. Se eles não estavam, iam acontecer outras coisas. Mas daí o que aconteceu é o que? Com o passar do tempo, a ciência foi evoluindo, as pessoas foram evoluindo, o homem foi evoluindo e começou-se a ter o que? Mais conhecimentos e mais tecnologias. Que daí passaram até o que? A fundamentar tudo isso que se pensava que era só um conhecimento comum. Então não era só porque o sol queria ou só porque a lua queria que acontecessem certas coisas. Tinha um fundamento científico. E daí começou-se o que? A fazer investigações dos fenômenos astronômicos e como eles até hoje influenciam o nosso dia a dia. Na agricultura, por exemplo. Como eles influenciam no regime das marés. Como seria, será, se a gente não tivesse lua, por exemplo. Então se a gente não tivesse o sol, por exemplo. Como seria? Será que existiria vida no nosso planeta? Então tudo isso influencia essa busca sempre por um novo planeta. Esses filmes que a gente vê aí de busca que os astronautas viajam. Então essa busca por uma vida em Marte. Agora surgiu lá provavelmente uma vida de bactérias em Vênus. Não sei se vocês observaram a reportagem que está tendo nessas semanas. Então tudo isso é uma busca que o ser humano tem de astronomia. De busca por nova vida de descobertas científicas astronômicas. E cada vez mais tem se utilizado outros aparelhos. Então a astronomia que surgiu lá desde o estudo da pré-história até hoje. Ela é apaixonante. Ela chama atenção e instiga o ser humano a buscar sempre mais conhecimento. Então nós vamos estudar um pouquinho. Mas é interessante que vocês, com a ajuda de um adulto aí. Que vocês pesquisem. Que vocês leiam. Porque é um mundo de descobertas. E agora a professora Lígia vai propor uma atividade. Que vocês observassem da sua janela. Se você consegue ver algum astro. Primeiro você pensa lá na história que a professora Alessandra contou. Na história ela falou sobre vários astros. Sobre as estrelas. Sobre o sol. O sol é a nossa estrela. Mas ela falou sobre o sol. Sobre as estrelas. Veja assim sobre a lua. O que será que você consegue ver agora se você olhar da sua janela? E no período da tarde? O que será que a gente consegue ver? No finalzinho da tarde. E durante a noite? Então no dia de hoje a gente vai fazer um combinado. Você vai começar agora. E você vai continuar durante o dia todo. Observando o que você consegue ver no céu. Você já olhou para o céu hoje? Então o que você consegue ver? E você vai fazer um desenho. Vai colocar lá dia, tarde e noite. E vai desenhar para a professora Lígia. O que você consegue ver. E essa atividade não vai ser muito útil para nossas próximas aulas. Principalmente na nossa próxima aula. Então eu vou deixar alguns minutinhos na tela. Para você poder copiar a atividade que você vai fazer durante o dia de hoje. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. 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 E nessa música, ela vai falar um pouquinho sobre alguns astros que nós estamos falando na aula de hoje. Então, vamos escutar a música. Eu vou deixar a tela para vocês, eu vou deixar a tela para vocês observarem a letra da música e tentarem aprender essa música, que é muito legal. Ela é muito linda, que é da palavra cantada. Quando a gente nasce, quando a gente, quando a gente vai, quando a gente se chama, quando a gente nasce, quando a gente nasce, qual é, porque a genteちlinha, nós vai, quando a gente OK, tem seperti que courtear, quando a gente ficou, onde é que eu venha Patrick show, quando a M citizens합니다. Ela vem, quando a gente nasce já começa a perguntar Quem sou, quem é, onde é que estou Mas quando amanhece quem é que acorda o sol Quando a gente acorda já começa a imaginar Pra onde é que eu vou, qual é, no que é que isso vai dar Quando a estrela acende e ninguém mais pode apagar Quando a gente cresce tem um mundo pra ganhar Brincar, dançar, saltar, correr, meu Deus do céu Onde é que eu vim parar? Brincar, dançar, saltar, correr, meu Deus do céu Onde é que eu vim parar? Gostaram da música, pessoal? Eu quero que vocês aprendam essa música porque é uma música muito legal, muito divertida E ela traz na letra dela alguns astros, né? Não esqueçam que o sol é uma estrela Então a professora queria que vocês fizessem o quê? Que vocês pegassem os astros que aparecem na letra dessa música E que vocês não só desenhassem, mas que vocês procurassem com a ajuda de um adulto Essa é uma tarefa que é pra fazer em casa Com a ajuda de alguém E pesquisassem um pouquinho Sobre o sol, sobre as estrelas E sobre a lua lá Esses astros que estão falando O que é que esses astros Um pouquinho sobre eles O que vocês querem saber um pouquinho sobre eles Um pouquinho de curiosidade sobre esses astros Tá bom? Então a gente vai fazer esse combinado Sobre o sol, a lua, a estrela O que é o sol? Que temperatura que ele tem? Qualquer curiosidade que você tenha aí Sobre a lua E sobre as estrelas, né? Apesar que o sol também é uma estrela Mas sobre outras estrelas Tem várias estrelas Tem vários nomes aí Escolha uma estrelinha e faça uma pesquisa sobre ela E sobre as estrelas 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 E agora a professora trouxe para vocês um textinho aqui que a gente vai ler, que é como que os índios, eles já se orientavam pelo sol, como que o sol influenciava na vida deles. Então a professora vai ler esse texto para vocês, que é do Ciência Hoje das Crianças. Lembram da nossa revistinha lá, que ela tem também na internet, quem quiser dar uma olhadinha, tem vários textos, e a professora escolheu um textinho aí sobre os índios para vocês verem como a astronomia, ela é muito antiga, já é utilizada há muito tempo. Então vamos lá pessoal, o olhar do índio sobre o céu brasileiro. Então de segunda a sexta, o despertador de Joaquim toca às seis da manhã. Hoje é seu aniversário de dez anos, mas nem por isso ele pode dormir até mais tarde. Logo cedo, os parentes de Joaquim, que vivem no sul, ligaram para desejar um feliz aniversário ao garoto. De quebra, o convidaram a passar um mês durante o verão na casa deles. No cotidiano de Joaquim, assim como o nosso, é fácil encontrarmos várias referências de tempo e espaço. Hora, dia, estações do ano, como o verão, pontos cardeais, como o sul, por exemplo. Eles são utilizados porque tornam a nossa vida mais fácil. Então olha só, o Joaquim já desde cedo, a gente já tem várias referências que são utilizadas através da astronomia. Imagine se o relógio de cada um marcasse uma hora diferente dos demais. Imagine se cada horário da nossa aula, para a gente olhar se no relógio tivesse marcando uma hora diferente. A turma jamais chegaria à escola certa. Por isso, é preciso que haja um horário comum, ou seja, uma unidade de tempo que vale para um grupo de pessoas, que pode ser um país, religião, tribo. Tribo? Sim, senhor. Assim como nós, os índios também adotaram unidade de tempo e espaço. Aliás, elas se parecem muito com as nossas. Não é à toa, afinal, as unidades de tempo e espaço indígenas foram estabelecidas de acordo com os ciclos dos corpos celestes. Corpos celestes são os astros ali que estão falando, tá, pessoal? Como assim? Bem, há cerca de 4 mil anos, olha quanto tempo, gente, os índios já percebiam que os fenômenos naturais repetiam. O dia é seguido da noite, o mar sobe e desce constantemente. A época do ano que faz frio, inverno, é seguida daquela em que as flores nascem, a primavera. Vocês já tinham observado nisso? Depois vem a quente e úmida, que é o verão, e o período em que as flores caem, o outono. E depois tudo recomeça. Eles observavam que os ciclos são influenciados pelos movimentos aparentes do sol e da lua, ou pela posição de certas estrelas no céu. E não pararam por aí. Notaram ainda que tais ciclos influenciam o comportamento dos seres vivos. Vocês já tinham observado isso? Que os seres vivos lá são influenciados também pelo dia e pela noite, por exemplo? Isto é, conforme a época do ano, por exemplo, as árvores florescem, os animais procriam e os frutos germinam. A partir dessa observação, os indígenas procuraram definir o melhor momento para plantar e colher alimentos, caçar, pescar e até comemorar datas especiais. Então criaram objetos com funções parecidas a dos nossos relógios e calendário para organizar tais atividades ao longo do seu ano. Pode-se dizer que o sol, quem mais despertou a atenção dos índios, a maioria das trilhas brasileiras, mede o tempo a partir do movimento aparente desse astro no céu, como o relógio solar. Feito de uma haste cravada verticalmente no chão, ele permite saber as horas pela posição da sombra projetada num terreno horizontal. O instrumento também permite identificar as estações do ano e os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, pela posição do nascer e do pôr do sol, que varia ao longo do ano. Você está curioso para saber como os índios medem o tempo à noite sem o auxílio do sol? Bem, de noite, um outro astro entra em cena, a lua. É o segundo corpo celeste mais importante para os habitantes da floresta. A lua possibilita não só medir o tempo, como também saber a melhor hora para caçar e pescar. Aí a professora trouxe aqui, pessoal, algumas imagens para vocês observarem. E vocês podem observar o que aqui? O que está diferente em cada imagem? A posição da nossa sombra. O que será que o sol ou a luz tem a ver com a nossa sombra? Vai ter a ver no nosso dia a dia. E a professora trouxe algumas perguntas para você. Será que a nossa sombra, quando a gente está fora de casa ali no sol, quando tem sol, né? Ou mesmo quando tem um pouco de luz, será que elas estão sempre no mesmo lugar? Que relação que as sombras têm com o sol? Será que tem alguma relação das nossas sombras com a posição que o sol está? E com a luz? Por que as sombras vão ficando diferentes de acordo com a posição que nós estamos ao longo do dia? Observa a sua sombra agora. Daí depois você vai fazer um desenho para a professora do que você está vendo. Onde que a sua sombra está? Quando você está sentadinho. Ela está de que lado? Como está a sua sombra? Você já parou para observar a sombra de pessoas e objetos? Qual a relação que tem da sombra e da luz? Se tiver tudo escuro, vai ter sombra? E a sua sombra? Você já observou a sua sombra durante o dia? Quando está caminhando? Ou brincando na rua? Ou mesmo dentro de casa com a luz acesa? Qual será que existe a relação do sol com essa sombra? Aqui a professora trouxe uma imagem. O que vocês podem observar na imagem? A sombra mudou de posição no decorrer do dia? Olha lá. Tem um guarda-sol, a praia ali. O que aconteceu com essa sombra no decorrer do dia? A sombra mudou de posição? Que explicação a gente pode dar para isso? Quem será que está se movimentando ali? A terra está se movendo de lugar? Por isso que a sombra está se movendo? Ou o sol está se mudando de lugar? Para a gente compreender melhor o que está acontecendo ali, a gente vai fazer um experimento. Então a gente vai construir um gnomo. Isso que os índios faziam era esse gnomo. Então para isso a gente vai precisar... A professora trouxe materiais aqui. Um cabo, que pode ser de vassoura. A professora trouxe um cabo aqui da bandeira que a professora tinha lá em casa. Daí a gente vai precisar de areia. A professora trouxe aqui. Areia. O cabo. Aí a gente vai precisar de uma lata. Pode ser uma lata de achocolatado, qualquer uma lata de leite em pó. E uma fita adesiva larga. Então a professora vai fazer primeiro o experimento. Depois vocês vão fazer. Porque a gente vai precisar colocar esse experimento fora de casa e observar no dia que tenha sol. Para vocês observarem bem o que vai acontecer. Então como que a gente vai fazer, pessoal? Então a professora vai fazer o quê? A gente vai pegar a areia e vai colocar... Primeiro a gente vai escolher o local. Tem que ser um local assim que tenha um espaço assim, um quintal, que tenha um espaço para o instrumento ficar. E daí a gente vai colocar, vai fazer o quê? Encher essa latinha de areia. A professora já vai fazer isso. E daí depois que eu encher ela de areia, eu vou fechar a latinha. Eu não vou colocar a haste aqui dentro, porque não vai dar certo. Não é para você encher a lata de areia e colocar a haste aqui dentro. Não, não é para fazer isso. A gente vai encher a lata de areia. Vou fechar a lata bem fechadinha. E eu vou prender a haste aqui, grudar ela bem rente aqui. Então o lugar que eu vou escolher, ele tem que ser um lugar que não seja nem inclinado, nem torto, nada. Ele tem que ser um lugar que seja mais reto possível, combinado? E daí a gente vai fazer o quê? Deixa a professora passar aqui. A gente vai prender o cabo de vassoura aqui. E a gente vai observar essa sombra. Deixa eu colocar isso aqui mais para cá para vocês verem. A gente vai observar essa sombra em diferentes horários. Então você vai acordar, vai ver aonde está a sombra da haste. Então você vai observar lá. A sombra da haste, 9 horas da manhã, está lá. Vou fazer um risco. Meio dia, onde vai estar a sombra da haste? Está em tal lugar. Eu vou marcar. 3 horas da tarde, onde está a sombra da haste? Se estiver para cá, eu vou marcar. Era assim que os índios faziam, pessoal. Esse é um gnomo. É como se fosse um relógio do sol. Então a professora sua banha, eu não vou colocar areia aqui dentro, porque vocês já compreenderam, né? Que vocês vão colocar areia aqui dentro. Eu só vou prender aqui a haste, para vocês compreenderem mais ou menos como que a gente vai fazer. É muito legal o experimento. É fácil. E vocês vão se surpreender como que vai ficar, como a sombra muda de lugar. Não perde o dia. Vou colocar aqui, ó. Então, pessoal, a gente vai pegar e vai prender aqui, olha. E vai deixar em um local o mais plano possível que você conseguir. Se for em um lugar muito inclinado, ou estiver muito torto, não vai dar muito certo o nosso experimento. Então, depois que você conseguir deixar ele assim, ó. É a tampa fechada, combinado, e não é dentro a haste. Você vai marcar os horários. Então, você vai lá, tipo, 10 horas da manhã, meio-dia, 3 horas, e você vai ver aonde está a sombra, como está na foto ali, aonde está a sombra da haste. É como se fosse o relógio do sol. Então, agora a professora vai explicar o experimento. Então, o que está acontecendo? A formação da sombra, ela depende da existência de uma fonte de luz. Na natureza, essa fonte de luz é o quê? É o sol. A sombra será formada do lado oposto à do sol. Pois o corpo que está sendo iluminado, impede a passagem de luz. Então, aqui a haste vai impedir a passagem de luz, formando a sombra. Mas o que será que isso tem a ver com o sol e com o que o professor Elégio está tentando explicar para vocês hoje? Pensando bem, então. Quando a gente está observando o céu lá, quem está se movendo? A terra ou o sol? O que vocês acham? Quem se movimenta? Movimenta. Por que a gente fala assim? Movimento aparente do sol. Porque para nós que estamos aqui na terra, parece que quem está se movimentando é o sol. Mas na realidade, quem está se movimentando? Afinal, quem está em movimento? Quem está em movimento, pessoal, é o planeta Terra. O sol está parado. É um movimento que a gente chama movimento de rotação. É um movimento aparente do sol. Então, a rotação é um movimento que a terra faz em torno de si mesma. Esse movimento, ele vai determinar o dia e a noite. E quando a terra está fazendo esse movimento, a gente tem a impressão que é o sol que está se pondo. É o sol que está rodando em volta da gente. Lá está se movendo. E quando vocês estiverem fazendo esse experimento, vai aparecer que o sol está se movimentando. Mas na verdade, quem está em movimento é o planeta Terra. Nós estamos nos movimentando. E isso leva o dia todo. Porém, esse movimento, visto aqui da terra, dá um movimento aparente do sol. A professora fez um vídeo aqui, olha, que foi a minha filha que fez para mim. Que é um vídeo que vai mostrar a terra em vários momentos que ela está nesse movimento de rotação. Então, vamos assistir o vídeo? E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Gostaram, pessoal, do vídeo? Muito interessante o movimento de rotação. A professora até trouxe um globo aqui para vocês observarem como que é o globo terrestre, que é uma representação do nosso planeta Terra, que está no eixo inclinado, e o movimento de rotação, que é esse movimento que determina os dias e as noites. E agora eu vou passar para vocês uma tarefinha de casa, que é vocês fazerem o quê? Escreverem ou desenharem o que vocês aprenderam na aula de hoje sobre o movimento aparente do Sol e a relação que ele tem a ver com esse movimento de rotação, que é muito importante essa informação para vocês. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto